Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem? Eu quero mandar um salve aí pra você que disse que me acha uma pessoa fina. É, se você pensar, aliás, pensando do lado que você vê, acho que você tem razão. E na verdade, pelo tanto de estudo que eu tenho, pelo tanto de faculdade que eu tenho, de pós-graduação e outras coisas mais, é realmente, você poderia dizer o seguinte, é muito fina mesmo, né? Porque eu, como diz aquele dito popular, de boba eu só tenho a cara e o jeito de andar. Mas na verdade, eu quero dizer pra você que eu tenho raízes, e nas minhas raízes está lá, né? Aquele jeito de roça, que aprendeu a viver na roça, que gosta de roça, né? Então, mas eu hoje quero falar um pouquinho da Lídia 021, a louca da cabeça. Gente, que mulher fantástica essa, você precisa de ir lá. Se você tem depressão, vai lá ver os vídeos da Lídia. Gente, ela é muito leve, tá? Ela é tranquila. Agora eu descobri, por que que Mike 021 é louco da cabeça? É porque antes de Mike existir, louco da cabeça, já tinha uma mãe que era louca da cabeça. Só que de início, quando eu conheci Lídia, mãe de Mike, eu achei uma pessoa tão simples, que eu achei até que ela não ia nem se adaptar àquela mansão que ele deu pra ela, porque ele deu pra ela uma mansão, pessoal, de cair o queixo. Uma mansão com uma sala de cinema. Ah, é tudo muito lindo. E passou um ano arrumando a mansão, consertando alguma coisinha lá. E olha bem. E de repente sai essa mulher aí, louca da cabeça, pessoa simples, que você que vive uma vida aí, que de repente reclama das coisas, vai lá pra você ver. Que mulher é essa? Uma mulher que te traz tanta leveza de espírito, de alma. Uma mulher parece que, sabe? Ela poderia ter outros tipos de pensamento, poderia ser enrustida, né? Com sofrimento, com alguma coisa. Gente, a mulher é feliz demais. Nada atrapalha a vida dela, não. Ela é feliz com tudo. Agora ela cria o seu canal, né? E vai trollar o filho dela. Só que de trollagem, ela ainda tá devendo muito. Porque com o Mike, 021, ela não conseguiu ainda fazer uma trollagem com ele, porque ele não cai em nenhuma dela. E o Mike, se você não conhece o Mike, o Mike é perigoso demais. O Mike faz cada vídeo que você pensa assim, meu Deus, vai dar treta. Vai dar problema. Mas dá sim. Dá caso de polícia. Ele fica preso. Mas nada que não se resolve. Ele consegue resolver todas. Mas olha, eu vejo cada vídeo do Mike que eu acho que ele vai se dar mal. Eu tenho até medo, né? É uma pessoa que a gente tem que orar por ele, porque olha, ele faz muita coisa extravagante. Mas olha, melhor do que eu falando é você ver. Ele faz vídeo com tudo em quanto é tipo de carro. Ele faz vídeo com interesseira, mulher interesseira. Ele faz vídeo de Uber. Ele faz vídeo de moto. Ele tem umas motos loucas. E carrega a mulherada toda nessas motos. E ele corre cada perigo, pessoal. Mas na verdade, no fim das contas, ele já acostumou a viver no perigo. Mas no fim, dá tudo certo. E agora eu fui conferir. Acabei conhecendo ali a mãe dele na arte. Porque antes eu conhecia a mãe, aquela mãe simples, lá da roça. Aquela mãe que batalhou, que trabalhou, cuidou. E de repente eu pensei assim, que ela poderia ser uma pessoa triste, tristinha. Gente, mas a mulher, eu tiro o chapéu pra ela. E tenho certeza que se você ver os vídeos da Lídia. Não sei se vocês sabem. Mas ela ganhou um neto assim, no susto. Porque é o filho dela, mãe, que de repente, depois dos 28 anos. Ele sai com uma das mulheres lá do... Que apareceu lá, saiu. E depois de um ano, a mulher traz um filho pra ele, dizem que é filho dele. Ele ficou louco da cabeça. Mas hoje ele ama o filho dele. Acho que ele fica mais assim... Em vez de ser pai, parece que mais ele é filho. Porque quer comprar tudo quanto é tipo de brinquedo pro menino. Mas eu acho que compra pra ele mesmo. Gente, é fantástico esse canal do Mike e da Lídia. Passa lá pra vocês verem. Então, pra você, que é mulher. Ou então mesmo pra você, que é homem. Passa lá pra vocês verem esses canais aí. Que você vai ver. Muita loucura. Muita animação. Muita alegria. Principalmente da parte da dona Lídia. Dona Lídia é fantástica. Então, é tudo que eu tenho pra você hoje. Fique com Deus e fique na paz. Até.